A pergunta do Pedro, ele quer saber se o contribuinte que recebe salário, tem imposto retido na fonte, e além disso, recebe em virtude de serviços prestados como autônomo, outros pagamentos, como é que ele deve fazer a declaração do imposto de renda? Bom, se a soma desses rendimentos estiver sujeito à apresentação da declaração, se ultrapassar a R$ 25.661,70, ele está obrigado a declarar. Essas informações existem na declaração do campo próprio, para informar o rendimento recebido de pessoas jurídicas, tal como a contribuição social possivelmente na fonte, e há também um quadro próprio para recebimentos de pessoas físicas, que é por essa prestação de serviço, porque se for recebido de autônomo de pessoa jurídica, também tem que informar como jurídica, também mesmo como autônomo, se for de jurídica, o lugar é o mesmo. Se for prestação de serviço à pessoa física, ele tem um quadro próprio, inclusive ele tem que observar se não estava sujeito ao carne de leão, que são rendimentos sujeitos ao carne de leão, e que ele deveria ter pago no mês seguinte ao do recebimento.